O que é o senhor? 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 3. Alexandre Puzacov. 12. Boris Bezorcavnikov. 8. Andrei Bonadysinco. 13. Stanislav Titorenko. 10. Nikolai Tatarinsov. 11. Михail Genivez. E o todo o seu conjunto. O primeiro mato não forjou durante a longa espera. Banco de WDB está em frente. Sete 1-0. O que é? 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 E agora, agora, 100% de momento e gol. 4-0. Na turnê-se com um ativante vocalista de dígê-se, dígê-se colocou playlist para a música sobre a guerra na Argentina e Iamai, para que no finalizamos o mechinho e demonstrar o seu conhecimento e futebol e música Gazarov, mas em uma unidade contra três como você vai? Outro опасo momento mas aqui não tem apoio a gente só pode fazer Não são dois jogadores, não se apontaram. Eles não se apontaram. Descubra-cubra. A Cácero ainda não se apontou. E ele não pode deixar para ele, mas isso é um peijão. Próximo, próximo. para o futebol, do Banadistinco o que não chegou e o que o momento foi um pouco, um pouco, um pouco não faltava o Vratar já o MRTS tenta iria, como o Gazzarrova vovete o que é a передação, super momento e 5-0 não vai em este no jogo, 1-4 Gol prestížo состоялse No, cuando идет такой match можно обратиться к статистике Любопытно посмотреть кто же у нас на подходе в клуб 100 раз уж мы о нем заговорили Давайте попробуем найти статистику соответствующую потому что мне кажется что допустим без рукавников Борис Eu acho que ele deveria ser um palco para entrar no clube. Saúde. Saúde. Seguindo! 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 com o número de estrafeitos. Mas três plenários do clube 100 e isso é muito muito bom. 4 minutos não vimos os meios. 4-2. BtB porém vizinho. Bnodysenka agora, como é, deu uma inscrição. Sim, se torne o gol. Interessante, na qual vai esse gol na Bnodysenka. ou na Karnavouchevskou, porque eles se juntaram e eles se descançaram do jogo. Karnavouchevski foi autor do jogo do jogo. Banadysinco foi autor do jogo. Bom, eles se obram entre os jogadores. Eles decidiram esse momento, mas não se interessa. Azarov não conseguiu não conseguiu Obmanu-se, Bezrucavниковa. 5-2, счет. Silos do MRTS ainda devem ficar, para tentar acerá-se até por za nishio. Eu acho que devem ser ainda mais abençados e não apenas em esplê-se. E não apenas em esplê-se de jogadores do VTB. O que é isso? Como elegante, agora Bona Dissincki fez sugestão com o corpo. . . . . . . . . . Não é o ataque. 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 É claro que o desejo. A Gazzarro mostra que eles tentaram. Agora o dia considera assim. 3x3. Ataque. Próximo dia. Udajny podcat. Dar, podemos dizer, que a luta. aqui 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 vai 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 u v vai 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 M-RTS-se não se falaram. Vamos lá. 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 Obrigado.